O Pai Eterno, Inepável, Deus Impalível, Criador do Universo, das Culminantes do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do Alto, do Alto, dos Alistimíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe aos filhos, com saúde, luz e justiça, e Tua, com toda glória, o de todo o Senhor, o Tai, que o caso de contorno. Meio dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o Pânico! Puxa a descada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e entra no colchão. Pânico! 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 Vai começar o Pânico! Tira a mãozinha, dá a maçaneta e pega no meu... É muita fominha, né, amigo? Olá, olá, olá. Deixa o cara querer ficar rico no tempo que ele quiser. Porra, meu! É, porra, deixa ele. É o seguinte, hoje teremos a presença de uma mulher, Emílio, que eu vou falar uma coisa pra você. Ai, que sonho de consumo. Nath, do BBB8. Exatamente. Natália. Caça-sola. Caça-sola. Caça-sola, né? Caça-sola, não. Cachola. Ah, eu quero tudo dela. Muito bem. Então, hoje, a Natália, a capa da Playboy, que já está aqui bonitinha. Ela já está na rádio, Emílio. Ela já está sentadinha ali. É, mesmo, que maneiro. Tufão, filho do céu. É, eu sei. Já bati um papo. Eu conheço pessoalmente. Já bati um papo com ela. E o Bocão, e o Bocão. Já daqui a pouco os ouvintes vão ter oportunidade de ouvi-la, porque evidentemente a Rede Globo fominha do jeito que é, não vai deixar ela aparecer. É verdade. Então, sem a sua voz. Mas nós vamos ver ela aqui. E vamos, a medida do possível, transmitindo para você, querido ouvinte. As sensações. Exatamente. Tá louco? As mulheres da leite Não fazer o mil que chegue Elas são tão belas E ouro nas suas panelas Os ouvintes é malas Não fazer tão mal de graça Jairi estará lá Comiam, Ginsu, Gura. Ouvintes são Ouvintes são Ouvintes são Ouvintes são Oh, my teeth! Estamos de volta aqui, esse é o Pânico aqui na programação da Jovem Fã. Você já pode entrar e mandar as suas perguntas aqui pelo blog do Pânico, que é o pânico na internet ponto com ponto BR. A Márcia de São Luiz, já mandou pergunta, o André de Vitória, Diego, o Diego é de Maringá, o Gueto de São Caetano do Sul, Aline, Toinho de Lençóis Paulista, Otávio de São Leopoldo, Fábio de Itaquerola, São Paulo e o Gil de São Paulo. Senhoras e senhores, aqui está ela, das páginas da Playboy, do Big Brother Noite. Natália, aqui no Pânico. Olá, Natália. Tudo bem, dona Natália? Tudo ótimo. É Natália Casasola. Isso. Casasola. Isso. Italiano. Isso. Italiano. Você é gaúcha. Sim, Passo Fundo. De Passo Fundo. Você veio de lá, diretamente para o Big Brother. Diretamente para casa. Você morava em Passo Fundo e fazia o que em Passo Fundo? Eu estava fazendo faculdade de artes visuais e de vez em quando eu trabalhava com um modelo, assim, mas era só uns bico que eu fazia, assim, sabe, dar uma escapada. Porque como eu morava em Passo Fundo, não tinha como fazer teste nem nada, então sempre eram os trabalhos pré-aprovados, assim, daí. Mas eu estudava, morava lá e... E é ruim em Passo Fundo ou é bacana? Eu amo aquilo lá. O que tem de bom em Passo Fundo? Uma galera muito bonita lá. Natália, Emílio. É uma... Natália. Não, não, quero saber. Eu não conheço Passo Fundo. É uma cidade universitária, então, é... Muita galera. Fica perto de Porto Alegre? Fica umas três, quatro horas de Porto Alegre. Ué, louro. E é muito frio? É frio. E o que tem lá de bom em Passo Fundo? Se eu for para lá agora, o que ele vai curtir lá? É muito forte as baladas que tem lá, porque como é uma cidade universitária, né, então tem muita festa. Olha isso. É muito bom. E tem faculdade de que lá? Do que que tem? Tem de tudo, tem todas as... Todas as faculdades tem, todos os cursos tem. Nós temos quatro, cinco universidades lá. E por que que chama Passo Fundo? Por causa da história de um rio lá, que... Quando vieram, na época da guerra lá do... Era Farrapos. Aí teve uma história lá que tinha que passar com o gado, com os cavalos, e daí o rio era muito fundo, daí ficou Passo Fundo. A mulher é informada, gente. Essa é informada. Ó, não vai no rio não, que o Passo é fundo, né? Você pode morrer. Já afunda, gente. Exatamente. E aí, como é que você foi parar lá no Big Brother? Ah, eu fiz como todo mundo. Mandei a fita, fiz a inscrição, mandei a ficha. Mas você quase tinha entrado em outro, não tinha na sala? Ah, você chegou a... Aí eu voltei. Você chegou a... A passar por... É, passei por todos os testes. Daí um dia antes de começar a casa, eu fui no Paredão com a Solange, e daí ele estava indo pra casa e eu estava voltando pro sul. Muito bom. Muito bom. Sensacional. Muito bem. E agora a Natália está na Playboy, peladinha. O que que é isso, hein? Mais madura, mais madura, porque é importante a mulher. Mais madura. Logicamente, do BBB4, do BBB8, a mulher está mais madura, de repente, é mais interessante. Não é verdade, Natália? Eu acho que eu ia fazer muita merda com o 18. Pô, eu já fiz bastante, né? Agora, né? Imagina ele com o 18. E aí, Natália, você acha que você fez muita... Você manguaçava. Ah, Natália, pelo amor de Deus, eu não sei. Você manguaçava, manguaçava. Você era o ladinho de chumbo que ficava... Era, moço. Você era safadinha. Isso tomava... Safadinha? Ai! Vindo-se, aquele Rafinha, eu acho que ele não é homem, não, velho. Aí, que nem tu me perguntou. Olha, eu bebia, né? Eu fui curtir aquelas festas. Depois, eu sabia que nunca mais eu ia entrar naquela casa. Eu disse assim, ó, eu aproveito agora ou nunca mais por dinheiro nenhum eu piso lá dentro, né? Então, vamos fazer história. Eu quero aproveitar do lado. E você foi até o fim, não foi? Fui, faltou dois dias pra acabar o programa. Você ficou lá, eram os últimos lá saídos. É, eu fiquei em terceiro lugar. E ganhou o... 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 O Rafinha. Eu ganhei carro, ganhei computador, ganhei a prevenção do terceiro lugar, vem a capa da Playboy. Tá bom. O que que é isso? E agora você vai fazer o quê? Você vai fazer um programa? Não. Ou vai continuar a faculdade? Agora eu vou continuar trabalhando, né? Porque eu não posso deixar desperdiçar essas oportunidades que estão aparecendo, né? Que é dinheiro que tá vindo. Então, eu vou aproveitar toda essa época e depois eu pretendo parar e começar a cursar, fazer alguma coisa, fazer a escola de atores e... Ah, teatro. Você não vai fazer um programa de sexo? Tava no jornal? Tava no jornal, isso. É isso. Não, isso é uma coisa que eu... Eu... Eu desejo ser apresentadora, né? Eu queria ter... Participar de um programa, tendo o meu, ou rádio, televisão, qualquer outro, assim. Já ouviu falar do pânico? Já? Já, isso. Eu sou fã do pânico. Não tenho, sabe. Estamos lá, é verdade. E beleza, hein? Estamos precisando sempre. Estamos precisando, é verdade. Aí, eu pretendo estudar, né? Eu preciso... Por causa que eu simplesmente pra depender no reality show. Não fiz nenhum trabalho, não fiz nada grande pra dizer que eu sei alguma coisa. Mas isso não interessa. É. Isso aí não interessa. Todas as pessoas que fazem o Big Brother são pessoas que podem fazer qualquer coisa na televisão. Sabia disso ou não? Ah, mas eu acho que a gente não tem noção nenhuma lá dentro. Noção de quê? Ah, tipo, sei lá, interpretação, essas coisas lá. Não, mas não sei interpretar. Não, mas não é fazer novela. Não, bem bonito. Carioca, você vier trabalhar com nós aqui, esse ser você, né? Pode falar, Emílio, pode falar. Você é natural? Eu acho. Todo dia aqui com a gente ia ser legal, né? Hã? Vem? Aí eu te ensinava você a articular bem a sua voz. Nossa, meu Deus, meu Deus. Dá uns conselhos de... Olha a miséria, o papinho dele, meu Deus. Dá uns conselhos de amigo, assim, que fala, pô, Natália, na boral, assim, Sei lá. Na moral. Na moral, entendeu? Porra, que é. E todo dia você ia encontrar com pessoas lindas como nós, assim. Nossa, coitada, né? Não, mas se essa mulher fizer metade do que ela fez na casa aqui, a gente não tem lenta, não tem atenção, velho. É, moça, a verdade é que o negócio tem na internet? Qual negócio? Você tem aquele fortão lá? Qual é o fortão? Sem ser o Rafinha, ele veio aqui, eu não lembro o nome dele. Ah, o Alexandre? O Fernando, Fernando. Um fortão, bem fortão, tatuado, bonito. Ah, o que que tem, Fernando? É verdade que você fez drags com ele? Lógico que não, lógico que não. Tem uns vídeos. Ah, tem muita notícia também que aparece que é tudo mentira. Você não faria isso? Não, jamais, eu tinha total medo. Mesmo bebaça rebolando no soldadinho? Não fiz. Não fiz. Tava bebaça, fiz festa, fui dormir dura de bêbada várias vezes e não fiz nada. E se o Rafinha quisesse ficar com você? Não, você não tinha ficado com ele e não fiquei. Não, acho que ele que não quis você. Ah, tu acha, amiga? Eu acho que você fez tudo. Eu acho que assim, nós tava muito amigo lá dentro. E deu caso de eu ficar com o Fernando e não ia ficar com nenhuma outra pessoa se não fosse o Fernando. Fiquei com ele, não deu certo. Hoje ele tá no canto dele e eu tô no meu. Mas foi muito bom. E hoje eu vou ser madrinha de casamento do Rafinha e da Lu. Vai casar? Vai, vai casar no final do ano. Ah, no fim do ano? Vai, e eu fui convidada pra ser madrinha do casamento deles, pra tu ver como não tem maldade. Mas o que você fazia com ele não se faz, Natália. Ah, mas a gente tava dando risada. Eu assisti, eu assisti e não aguentava. O Bola queria arrebentar a televisão. Não, queria arrebentar a televisão. Você assistiu o Bola? Alguns eu assisti, não vi, eu não vi total, mas alguns eu assisti. Não, mas foi, era brincadeira. Tanto quando eu vi que ele levava... Eu sei uma filha do céu. Quando ele levava assim, mas eu me quero dizer, ai Rafinha, pelo amor de Deus, né? Essa mulher, meu, sensacional. Esse Fernando aí, quando você tava, que ele foi embora, você chegou pro Rafinha e falou assim... Deu graças a Deus. Enfim sóis pro Rafinha. Não, eu disse graças a Deus livre. É. Graças a Deus livre. Né, Rafinha? Não é? Ah, não. Não, eu tive que a gente aproveitar, né, a casa, continuar curtindo. Agora, você foi lá dentro e você é aqui fora. Ah, eu tô querendo. Não, não tô querendo, eu quero saber, ué. Pode, pode. Essa mulher para, filho. Para. Boa, boa, boa. Essa mulher não existe, né? Deixa eu falar, não é isso. É que acontece o seguinte, as pessoas, as pessoas são tontas. O mundo é muito tonto, Bola. Você me parece... Tonto também. E faz parte do mundo tonto. Certo. As pessoas são o que são. São o que são. São, sim. Eu acho que ela não fez nada demais ou nada de menos do que qualquer pessoa. É isso que ela faz. Eu, por exemplo, sou um cuzão, entendeu? Eu sou casado, eu sou pai de família. Você? Eu sou casado. Você é o quê? Eu sou casado. Bem casado, sim. Não, você não. Tenho dois filhos. Então, eu tenho que me colocar na minha posição de cuzão. Ai, certo. E eu tô me pegando também o cuzão dela. Agora ela. Você tá me ganhando. Agora você... Agora ela, por exemplo... Ela, por exemplo, tem vinte e poucos anos e tá vivendo a vida... É bebê. Jovem. Exatamente. E todo mundo faz isso. Quando todos que estavam nela, ela era... Ela era mais animada, mais gentil. Ela era mais animada, mais faladora. Eu acho que ela devia ganhar, na boa. Eu também acho. Eu acho que eu tava mais tranquila lá, não se preocupando que o pessoal ia pensar que fora, sabe? Tipo, eu tava curtindo a casa. Quando o cara assiste, ele faz isso também. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Todo mundo fica, todo mundo bebe. Todo mundo fica, todo mundo toma uma canja de brina, todo mundo fala bobagem. Eu só me comportei da mesma maneira. Tipo, tinha festa, tinha bebida. Eu fui lá beber, fui dançar. Mas aí as pessoas, como são, como são... Os horas? O que que é? Não. O cara assiste aquilo e fala, que absurdo. Não, mas eu não achei. Eu não achei absurdo. Eu achei maravilhoso. Mas eu acho que acha, porque... Mas todo mundo faz. É muito engraçado. Com certeza, mas ninguém fala. É. Sem falar, mas aqui. Pra criticar, todo mundo tá pra criticar. Porque todo mundo quer dar... Isso que é bacana. Quer dar um pitaco na vida do senhor. Eu não achei nada de horroroso, não. Eu lembro uma noite que ela colocou uma roupinha... Eu achei, pelo amor de Deus. Uma roupinha de couro preta. Eu não preciso loucura. Ai, teve uma festa de rock. Eu lembro. Foi Jesus Cristo. Uma festa de rock. 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 Pois é, dona Maria. Eu tenho uma... É, é... Natália, eu sinto... Tá entre nós. O senhor nariz é muito perfeito. Você já fez plástica? Não. E o pior é que uma vez eu queria mexer, que eu acho que eu tenho uma coisinha aqui que me incomoda. Você parece um porquinho, né? É mesmo? É. Ai, que bom. Obrigada, você sabe que eu tinha um problema. Ficando-se com ele. Muito bem. Nós dos gatos. Seu Gabiru, você é tímida, Natália? Ah, tem horas que eu sou. É? Tem. Olha pra mim. O que é, Natália? Ela fica tímida aqui. Não fique envergonhada. Não fique, amor. Esse programa é um programa. Gabiru, você viu o Big Brother? Seria no Gabiru. Não viu, Gabiru? Algumas partes. O que que você viu? Algumas partes. O que que você gostou lá? Ah, não... Quase nada. Puts. Puts. Quase nada. Você não viu? Fala. Não, eu vi, mas não gosto de beber, beber. Entendeu? Eu não gosto. Por que que você não gosta? Só gostei das primeiras, que até quando tava a Sabrina, mas aí depois... Eu gosto. Eu gosto muito. Agora, eu não lembro da... Eu lembro bem dela. Ah, Juliana, Emílio, que não quis vir aqui. Eu não lembro dessa... Caraca, vê, essa... A Ju é muito bonita. É que ela é chata. É que ela é chata. Vamos combinar. Ela é chata. Mas ela é um negócio, viu? Como é que você fala? Você nem conhece a pessoa. Ela não é chata? Fala real. Ah, ela é mais chata. Ela é sossegada, né? É chata. É chata. Diferente. Ela é chata. Ela não... Ela era mais, assim, tranquila na dela. Mais chata, chata. O povo odiava a mulher. Quem odiava? O povo. Portanto, que ela vazou logo. E ela só ficou lá porque ela não ia pro paredão. No dia que foi, puf, foi alto. Foi embora. Eu não sei quem é. Não sei quem é. Ah, a moreninha, fica quieto. Saiu na Playboy mês passado aí, maluco. Eu não sei. Olha aí. Eu não sei. No passado foi a melancia. Ontem eu encontrei... Que melancia? Ontem eu encontrei... Foi eu retrasado. Foi ela e a melancia. Ontem eu encontrei aquela... Aquela primeira que saiu, que eu não lembro o nome. Ah, a que fazia... A Zaque. A Zaque. Eu encontrei com ela na televisão. Que coisinho. Aquilo é espetacular. Porra, que coisinho. Que coisa, Amanda? Então, eu ouvi dizer que você virou amiga da Xuxa. É, é verdade. Amiga da Xuxa. E a Xuxa diz que... A Xuxa dá medo. E a Xuxa é que diz que te deu a ideia. É um nome muito forte. Xuxa. Ai, meu Deus. Tipo... Não, é que assim, eu comentava muito o nome dela lá dentro da casa. Tipo, como eu era gaúcha, não sei o que. E ela também... Eu sempre acompanhei ela na televisão. Então, o meu sonho era ser Paquita. E eu comentei isso na casa. Então, uma pessoa que trabalhava com ela, muito próximo dela, pegou e gravou uma hora que eu tava falando dela e levou pra ela. Ela disse assim, que tal a gente fazer uma surpresa pra Nath? A hora que ela sair da casa, ela vir te conhecer. Aí, foi isso que aconteceu. Daí, eu entrei em contato com ela, fui lá na gravação do Só Pra Baixinhos que ela tava gravando, conheci ela. Você chorou? Nossa, imagina. Mas a Xuxa dá um medo. Dá. Amiga, tu não tem noção de tu olhar assim, quando tu vê que ela abre aquele sorriso e tu diz, não, não acredito que isso é de verdade. E te conhece, né? Porque a Xuxa, imagina. Não, ele me chamou de nome. Ó, migona. Imagina. Oi, Amanda Baixinha. Te dá um beijo. Eu não gosto da Xuxa. Eu não gosto da Xuxa. Eu não gosto da Xuxa. Mas cê vê se é normal, né? É, tá bom. Ninguém gostava da Mara. Eu era meu grau. Agora, foi a Xuxa que deu a ideia do da... Você posar de camponesa, do diabo. Ela pegou e deu a opção de fazer um negócio camponês por causa que pega muito nas nossas origens. É sul, nós temos muita descendência italiana com alemão lá, né? Então, vamos fazer um estilo mais que puxa como o pessoal já tá acostumado comigo, né? Muito bem. Que beleza, hein? Muito bem, Ana Natália. Aliás, que bela mistura é essa, né? De italiano com alemão. Ali é uma mistura, é bastante sensacional. Que mulheres bonitas, né? Só gato. Hein, fininho, ó? Maravilhosa. Não é, fininho? Mulheres de ousadia, né? Não, mas é, mas é. E esse sotaquezinho, né? Eu falei pra ti, eu falei pra ti que eu ia trazer. O Show de Rock. Que beleza, que beleza. Eu acho bonito isso. Eu gosto muito do sul do Brasil. Você gosta, eu amo. Eu e o Bola uma vez, nós somos em 95. Nós fomos para Tramandaí. Foi, foi, foi. Vamos fazer um... Réveillon. Um ano novo em Tramandaí. Fizemos, fizemos. Tramandaí em Bé. Em Bé. Oh, que beleza. Nós na carretinha. E o hotel caía paia de confins na nossa casa. Aliás, italianinha passando. Eita, que beleza, hein? Tempo bom. Mas nem olhavam pra nós. Bom, é o seguinte. Deixa eu só avisar. Pois não, milhaça. Que a revista da Natália vai sair na próxima terça-feira. Eita, vai sobrar uma. Não tem, não tem. Nem eu não tenho, pronto, hein? O que é? Vai estar nas bancas na próxima terça-feira. Dia oito de julho, bem no meu aniversário. Dia oito de julho. Que beleza, hein? Então, você já pode ir no seu, na sua banca favorita e encomendar. Já encomenda, é verdade. Pode encomendar uma revista. Vai acabar o bagulho, velho. Pode, não pode encomendar. Então, você vai na banca agora. O negócio vai acabar. Você encomenda porque o negócio tá bonito aqui. Boa. Vamos pro break. Daqui a pouquinho tem mais Natália aqui no Pânico. A Natália que participou do BBB oito e tá na capa da Playboy de julho. E vai sair dia oito de julho. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico. O que o som era assim? Jovem Pan 2 Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta quinta-feira. Hoje, aqui no Pânico, presença encantadora, capa da Playboy, que vai sair terça-feira. Ela que participou do BBB oito, a Natália. E também temos uma presença ilustre aqui no programa, que é o Matheus Carrieli. Estava passando aqui no programa. A gente vê, Amanda. E ele veio fazer uma promoção aqui. Na boa, oi. Tudo bem, galera. Um prazer estar aqui de novo. Primeiro eu vim agradecer, porque aquela promoção que eu fiz aqui foi uma loucura lá no teatro. Na boa. Eu fiz dez reais sexta e domingo na peça O Amante do Meu Marido lá no Rua de Escobar. A peça que a gente tá fazendo. E só na sexta-feira mais de cento e setenta pessoas voltaram porque não conseguiram entrar. Exatamente. Muita gente me ligou reclamando. Reclamando. Aí eu falei, Matheus, passa lá e vamos fazer de novo. É isso aí. Então vamos repetir. Vou dar o serviço todo pra não atrapalhar muito vocês. O Amante do Meu Marido, uma comédia muito bacana lá no teatro Rua de Escobar. A gente vai fazer novamente a promoção do Pânico essa semana agora. Na sexta-feira e no domingo. Quem pintar lá na bilheteria e falar que ouviu o Pânico, ou que ouve o Pânico, ou que gosta do Pânico, ou que é fã do Carioca, qualquer coisa nesse sentido, vai pagar apenas dez reais. O ingresso, a meia entrada é vinte, né? Então vai pagar menos que a meia entrada. Dez reais na sexta-feira agora e dez reais no domingo. É só chegar lá na bilheteria. A Sandra tá prontinha pra receber vocês. E agora tenta chegar rápido porque lota. O Pânico não é mole não. Então, no teatro Rua de Escobar. Teatro Rua de Escobar, na Rua dos Inglês, duzentos e nove, lá no Bixiga. O espetáculo O Amante do Meu Marido, uma comédia do Carvalhinho, com Milton Levi, a Miriam Lins, a Delita Delcente e eu. Pra fazer vocês darem muita risada lá com a gente. Boa. Dez reais apenas, só falar que ouviu o Pânico. Sexta e domingo. Isso aí. Certo? Valeu, Carriere. Valeu, obrigado a todos vocês. Estamos de volta aqui. Aliás, eu queria pedir desculpa também pros ouvintes. Porque o nosso, o Terra, que é o nosso provedor aqui também, não está conseguindo a banda suficiente. Segurar o truco, é. Porque todos querem ver assistir você. Então, na internet, quando muita gente quer ver ao mesmo tempo, cai o negócio. E nós estamos com uma transmissão que está uma porcaria. Por quê? Porque você está aqui, que é uma coisa muito boa. Quando a transmissão está boa, é porque muita gente não está vendo. E quando ela fica ruim, é porque muita gente está querendo ver. Acessando. Acessar ao mesmo tempo. Travou aí, você quer dizer? Então, travou tudo aqui. E eu peço desculpa pros ouvintes que a gente não tem controle disso aí. Posso só fazer uma adenda rapidinho? O Matheus vai estar hoje três horas no chat no vírgula. Vírgula, é. Ah, vai estar no vírgula. Isso, três horas da tarde. Beleza, então entra lá no vírgula, que é vírgula ponto com ponto BR. Bom, de volta aqui as perguntas para a Natália, que é a capa da Playboy, que sai na próxima terça-feira. É, bola. Eu queria saber o seguinte, se é verdade ou não, que você deu uma entrevista dizendo que 99% das mulheres gostam de um tapinha. É verdade isso ou não? É, não falei 100% porque eu não posso. Vamos generalizar. É, né? Ai, Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Boa terra. O que vocês estão rindo aí? É, Tommy Lee Jones. O que é Tommy Lee Jones? É, o Gabiru. Gabiru, ela podia Tommy Lee Jones e vai em frente. Tommy Lee Jones. É, Tommy Lee Jones. Vai na gatinha Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones. É, Gabiru, você está muito saídinho, cara. O seu tamanho está muito, está muito folgado. Está bem, né? Então faz uma pergunta decente para ela. Onde foi feita as fotos, Fia? Foi em Santa Catarina, em São Joaquim, na Serra do Ido Rasta. E disse que estava muito frio. Estava a menos 5 graus. O que é isso? Como você conseguiu? Ah, meu amor, não tem que pensar em nada. A sensação térmica minha era de menos 20. Chegou uma foto lá que a gente fez assim. Nossa. É verdade que tentaram jogar o seu de um barquinho? Tentaram. É, tentaram, mas não derrubaram. Tentaram. Fizeram de tudo. É, eles ficaram lá para mim ficar de pé e sentar o tempo todo lá no barco para ver se caiu o barco e virava. O Duran fez uma sacanagem comigo, mas ele não conseguiu, não. É, o Duran, ainda mais quem, né? O Duran. Ainda mais quem, é? Natália, você acha que não está bem? Vamos ligar para o Duran daqui a pouco. Ele é figuraça. Você não acha que está meio tarde para você sair na revista? Porque faz um tempinho já que acabou o Big Brother, as pessoas meio que se esquecem. Ah, esquece. Tanto é que aqui está... Nós estamos esquecendo tanto que Nossa Senhora. Porque sei lá. Isso até 80 anos nós vamos lembrar, filha. É, é. Está bom. Ah, eu não acho que está sendo tarde. Eu acho que está todo mundo esperando agora. Eu acho que se esperasse mais um pouco, daí não ia valer a pena. Eu acho que estou no limite. No limite. No limite. O limite. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Natália. Ai, meu Deus. Você tem contrato com a Globo? Tem. Vai até quando? Até início de janeiro. Início de janeiro. Mas não era até agora? Não era seis meses? Os três últimos que saem fica um ano. Ah, os três últimos. E eles já falaram se vão querer você lá para contratar? Não falaram nada ainda, porque eu não estou sabendo de nada. Não estou sabendo nada. Mas você quer fazer o quê? Ah, é como eu falei, eu queria ser apresentadora, indiferente, televisão, rádio. Eu gostaria de trabalhar com bate-papo, eu acho. Eu adoro isso, eu adoro sentar e conversar. Eu acho que isso que deu certo também lá na casa, que eu conversava sobre tudo. Rábitamente, né? Maria Google. Entendi. Olha a japonesa. Olha a japonesa. Olha a BBB2 aí, ó. Tudo bom. A BBB2. Amigona. Amigona. É, todo mundo que tem BBB é amigo, né? É. Eu gosto muito das BBBs. O Emílio gosta. A japonesa, eu sou fã da japonesa. Sabe que eu tenho a agradecer ao Emílio a vida inteira, porque... Não, não, o Boninho. Ele não teve... Não, o Boninho também. Mas o Emílio não teve preconceito, entendeu? Porque todo mundo tinha preconceito contra os Big Brothers. E aí eu fui chamada para trabalhar no Pânico. E eu era mais Big Brother, né? Ah, mas você, Sabrina Sá. Você é uma pessoa iluminada. Obrigada. Você é uma pessoa... Não pode acreditar nisso. Do quê? Eu. Você é uma pessoa iluminada. E como todos, como todos os Big Brothers também são. Eu gosto muito das meninas do Big Brother. Também. Você sabe o que eu acho? Você sabe o que eu acho? Como... Mas a mulher nunca ganha, Emílio. Como você ganha? Não ganha porque brasileiro não sabe votar. Meio acida, feio azar. Brasileiro não sabe votar. É verdade. Deixa eu falar. Ah, feio azar. Eu acho que lá passa-se por uma triagem tão grande. Entendeu? É tanta... Eles devem escolher tão bem os caras que vão lá, porque todos são bons. Todos têm personalidade bacana. Você vê a gauchinha. A gauchinha é espetacular. É assim, ó. Eu vou contar como que é. Oi, tudo bem? Como que você tá, Matheus? Oi. Como é que é, Jato? É assim, não sei se com você foi igual. Comigo, primeiro você manda a fita. Aí eles, depois de uns dois meses, eles ligaram um mês. Aí falaram assim, ah, vem pra um primeiro teste aqui no Rio. Aí você vai, fica num quarto de hotel fechado, não sei o que. Aí eles te chamam. É uma bancada com mais de vinte pessoas te entrevistando. Aí a entrevista dura uma hora, mais ou menos. Aí beleza. Aí você vem embora. Aí depois de uma semana eles ligam. Ah, tem que fazer exame psicológico. De fezes. Aí depois tem exame de fezes, exame de urina, exame ginecológico, exame de tudo. Exame médico, tudo. Aí depois ainda eles vão na sua casa te conhecer melhor e fazer... Então, é uma... É, uma peneira. Uma peneira. Uma peneira, uma peneira muito grande. É uma peneira. Eu acho os Big Brothers que saem do Big Brother e depois seguem uma carreira, bobos. Você acha? Eu acho. Eu acho que todos têm. Mas tem que ver que muita gente só tá indo lá pra curtir a casa e voltar pra tua casa. Sim. Que nem esse cara, esse que ganhou, Rafinha. O Rafinha, o Rafinha não quer nada de televisão, nada. Ele quer a banda dele, quer antes de entrar na casa. É, bobinho, bobinho. É, mas talvez ele vai tentar usar essa fama que ele consiga no Big Brother pra ajudar a banda dele. Porque o sonho dele é a banda dele. Antes de entrar na casa. Mas diz que ele canta mal. Ele não canta mal. Eu nunca escutei ele cantar. Não canta bem mal. Mas o alemão, ele tinha um quadro no Fantástico e não vingou. Que que adianta ele ser famoso? É, cadê o alemão? O alemão, o alemão, o alemão, é o alemão. Não é, isso acontece. O alemão, o alemão, ele é carismático. O problema é o seguinte. O alemão foi o cara mais querido do Brasil. É, é. Lembra? Sim. Mulher não está louca com o alemão. Emílio, sabe o que aconteceu com o alemão? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você sai daquela casa, se você não tiver uma estrutura de família, a pessoas que... Você sabe o que você quer, que você quer trabalhar mesmo, ou você quer ficar indo pras baladas com os amiguinhos, porque aparece um monte de amigões indo pra balada. Então, você escolhe. Ou você vai pra balada com os amigões, ou você vai trabalhar, vai ter... Entendeu? Foi o que você fez. É, foi o que você fez trabalhar. Mas o alemão teve um quadro. Não, não, você foi pra balada. Não, foi trabalhar. Não. Eu fui pra balada. Sabrina? Maria Caipirinha. Sabrina. Eu comecei pra balada depois que você falou no cônico. Ela é caipirinha nos dois sentidos. A Sabrina é das pessoas que mais trabalha. Exatamente. É, chega aqui a uma da tarde. É, malucura. Ela chega aqui porque ela é a nossa diplomata do cônico. Exatamente. Ela sempre vai fazer fotos. Posso convidar minhas amigas pra entrar? Pode convidar. As da Ken, as reportes? Pode convidar. Então, aí, será que eu só? Ela veio hoje porque tem a reportagem da Ken. Exatamente. Sabrina é a nossa... A nossa... O nosso Itamaraty. Exatamente. É, Célio Samorim. Exatamente. Nossas relações... Relações exteriores. Olha lá, as repórteres da Ken, ó. Olha lá. Maíra. A Maíra. A Maíra. Você conhece a Maíra? As repórteres da Ken. É. Coen. Coen para os íntimos. Muito bem. Entendeu? Vocês estão fazendo uma matéria sobre a Sabrina o quê? A vida de Sabrina. A vida. Enfim, ó. Pô, fala aqui no microfone, por favor. Pode falar, Maíra. Vem cá. Maíra. Essa louca. Não vai dar essa mole pra... Sempre que você liga eu, eu respondo aquelas perguntas que vocês fazem. Ai, jogou gel na cabeça dele mesmo. Passaram dos limites. Eu vou lá e respondo. Agora uma perguntinha mole dessa. Vou fazer uma matéria da Sabrina como ninguém nunca viu. Pelada? Sobre o quê? Todo mundo já viu. Fazendo amor? Vai fazer o quê? Como é que chama? O Papa Nicolau? A miséria. Fazer um Papa Nicolau. Ninguém nunca viu isso, é verdade. Muito bem. Olha, Natália. Eu tô falando pra Natália que a Natália tem que dar prosseguimento. Eu acho. A comunicação. E carisma. Eu acho a beleza dela. Vou ser muito sincera com vocês, tá bom? Vou ser muito sincera. Ela fotografa, me lembra sabe quem? Brigitte Bardot. Nas fotos. É verdade. Você vem puxando o saco. Ela vai querer alguma coisa no fim de semana, certeza. Me lembra. Juro pra você, Natália. Obrigada. As fotos que eu ouvi do Paparazzo, tudo me parece... Brigitte Bardot. Juro. Muito bonita. Ela tem uma beleza bonita, assim. Uma beleza bonita. Uma beleza feia, né? Uma beleza assim, forte, sabe? Ela não é uma loira assim, comum. Ela tem uns traços marcantes. Ela tem, ela tem tudo de bom. Muito bem. Vem cá, deixa eu fazer uma perguntinha. Você tá namorando alguém, Natália? Eu estou feliz. Não é feliz. Feliz e fogosa, ela é fogosa. Eu tô muito feliz. Ela é fogosa, viu? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô feliz com a Elix? Não, faz isso não. Mas, 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 me fala. Agora, agora minha relação é outra, gente. Me fala. Olha aí, afinada. Intimina, né? Afinada. Agora, filho do céu. É, me terminam. Como assim, tô feliz? Ah, estou feliz. Estou ótima na minha vida pessoal. Mas você agora... Sim, mas agora você é famosa. Você tá morando no Rio? Tô, tô morando... Não é morando, né? Tô parando mais na Barra. Porque eu tô viajando bastante, graças a Deus. Mas, peguei uma... Você foi na casa da Xuxa? Já, já, ouve, ouve o programa no carro. Mas cê tá, mas cê vai lá... Quem você é amiga, assim? É que assim, ó, eu tô dividindo o apartamento. Nós pegamos um apartamento de dois quartos, lá na Barra. Tô dividindo com o Marcão. Que realmente é meu amigo lá dentro da casa. E nós continuamos. Marcão, da Tati lá. Isso, o próprio. Claro, mora você um rapaz? Hã? Você um rapaz? Mas o Marcão é meu amigo, meu... Não, tudo bem. Nossa, parceira. É normal, é. Sem maldade nenhuma. Verdade. Você tá morando. O Marcão é tonto, é. Já tive de bebidão na casa? Hã? Já tive de bebidão lá? Não, a gente respeita, né? Cada um tem o seu quarto, cada um tem os seus limites e... É. É, mas... Ela foi engraçada. Ô, Natália. Ô, Natália. Ela fala como uma gauchinha, querida. O sonho de todo homem. Sabe o que é? Ah. É ter uma loira e gaúcha. Certo aqui, galera. Sabia? Eu não, não sabia. Menos dois gaúchos. Ô, Natália. Mas me fala, você é amiga dos famosões? Não. Como não? Ah, como é que eu vou dizer amiga, assim? Eu conheço alguns. Não, aquela turma lá. A turma da Sabrina lá do Rio. É. Notícia Bicol. Ela sai, ela vai lá no Spock. Não, não. Ali no Brasil. Não tem contato com eles, não. Não tem? Não. Mas você ficou famosona, assim, dos artistas da Gol ou ninguém liga pra você? Só o povão. Eu acho que é só o povo mesmo. Só o povão. Os caras não gostam muito? Não, tipo, eu não tenho problema com ninguém lá dentro, né? Do Projac. Me dou com bem com todo mundo. Participei, tipo, de vários programas. Não tem problema com ninguém, não. Mas, tipo, assim, eu acho que de famosos... Ai, ouviram falar de mim só, mas... Porque eu acho que... Mas eles não ficam amigões. Leticinha Bickhauer. Quem é? Eu não conheço. João Carlos Diniz, o ator maravilhoso. Essas pessoas. Não, eu não conheço eles, não. Carlinhos, Carlinhos Goldman. Carlinhos Goldman. Essa turma não... Essa turma não... É porque, assim, a gente não tem muito contato com eles, né? Tipo, a gente saiu da casa, a gente não fez nenhuma novela nem nada pra ter uma amizade ou um vínculo com eles. E os outros, você ficou amiga dos caras? Do Zoiudo? Ah, eu conversei lá com eles porque eu fui gravar duas vezes lá e conheci. Depois não falei mais, tipo, foi só uma graça. Ai, não se envolve não, sério mesmo. Então, quer dizer, você continua... Você é famosona hoje, mas não tem, assim, os amigos, a panela, né? Não faz parte da panela. Ah, eu tô tranquila lá, sossegada no meu canto. E você tá fazendo bastante evento? Tô, graças a Deus, tô trabalhando bastante. Então, mas faz o que, por exemplo? Você vai... Ah, eu vou... O que que você vai fazer agora? A gente faz bastante desfile, participação VIP de algumas festas que tu tem que ficar lá. Um dia. Ah, a gente... Uma grana legal. Uma grana bem legal. Tá. Desfiles. É, presenças, coisas erradas. Eventos, tem que ir. Feiras que tem, acontece. Tem invernado bastante pro Brasil inteiro. Tenho, tenho. Qual lugar mais longe que você já foi aqui? Foi em Macapá. Macapá. Eu fui pra Macapá todo. Eu já fui pra Macapá. Eu fui pra Macapá e no mesmo dia eu fui pro Rio Grande do Sul, tipo, atravessei exatamente o Brasil inteiro. Mas aí você faz o quê? Você tá fazendo, guardando a grana? Tô guardando a grana pra me investir no meu futuro, né? Quero sair do aluguel o mais rápido possível. E tua família tem grana? Não, meu pai e minha mãe moram de aluguel ainda, tipo, nós estamos construindo, a gente tá construindo uma casa lá no Rio Grande do Sul, mas a gente tá devagarinho, né? Porque ele... Meu pai tá trabalhando, minha família tá inteira junto comigo, assim, no meu trabalho. Então eles ganham uma porcentagem de tudo que eu ganho e nós estamos erguendo a casa deles lá também. Muito bem. Olha que mulher, né? Agora, cê tinha meio receio de... Tá vendo? É uma menina bacana. É uma menina de família, filho. Todo mundo acha que as pessoas são fúteis. Mas é ó, a gauchinha trabalhadora, tá vendo? Ah, eu acho assim, ó, eu quero meu pai sempre envolvido comigo, sabe? Na minha vida profissional. Pessoal não, mas profissional... A Sabrina é a mesma coisa. A Sabrina, a mãe dela vinha de ônibus. A mãe dela... A Sabrina? A Sabrina... A Sabrina... Traz uma melancia. A Sabrina vinha de ônibus. Ela vinha de melancia no metrô de Penápolis. Ela vinha de... Ela vinha... Ó, quando eu conheci a Sabrina, a mãe dela vinha trazer o leitãozinho, lá de Penápolis, no ônibus, no colo. Hoje em dia, continua vindo de ônibus. Ela ajudou todo mundo. Ajudou. Ô. Não. Cê vai lá, ajudou. Vai lá no terminão. Tá chegando a velha japonês. A melancia. O tapoer na mão. O tapoerzinho na mão. Vestido em tapoer. Minha mãe, ela é tão econômica que ela não pega o táxi. Ela ainda vai de metrô até minha casa. Pega o metrô ainda. Com leitãozinho. Com leitão. E aí, ela falou assim, ó, é o aniversário do Bola. Né, foi o aniversário do Bola semana passada. Aí, o Bola falou assim, Ah, não quero camiseta de Penápolis. Eu quero um... Salpicão. Ele quer o salpicão e o requeijão. O salpicão da dona Kika, para, velho. Aí, vai ter que... Ela vai trazer hoje. Ela vinha hoje. Obrigado. E traz o salpicão e o requeijão do Bola. Eu também quero, hein. Mas, ó, japonesa, a Natália quer fazer um programa de sexo. Isso. Não, não quero fazer um programa de sexo. Foi uma sugestão que eu dei. Eu quero fazer algum programa de sexo. Nossa, vai. Pega pra você ver. Pega pra você ver. A carreira em três semanas tá pro saco, já. Eu, se fosse você, eu faria uma coisa assim. É... Sabe a Sui Johansson? Ah. Entendeu? Programa de sexo. É, programa de sexo. É, nossa, que ideia você deu. Você super compartilhou. Que ideia genial que você deu. Não, não é isso. É porque... Nada é igual o da Monique Evans, igual a Latinha. Um pouquinho parecido, assim. Latinha. Talvez. Um pouquinho da Monique Evans, um pouquinho da Sui Johansson, um pouquinho daquele que tinha lá da MTV. Sui Johansson tem seiscentos anos. Setenta e dois anos, né? Então, mas ela fala de uma forma super natural. Que não constrange ninguém. É o maior sucesso, né? Entendeu? E ela fica assim, ai, você vai pegar agora. Isso aqui não. Ah, mas foi... Ah, mas então, mas a Natália, todo mundo ficou criticando ela porque ela é normal, igual a todo mundo. Ela não... Não é. É porque a Natália é fogosa. E aí, todo mundo recebeu. Não, não é que é fogosa. Não, não é fogosa. Não é fogosa. Ela é normal. Ela é fogosa. Ela é normal. Não, eu acho que eu apenas... Eu falo o que eu penso. Não fico escondendo nada de ninguém. Eu sabia, Sabrina, falando na tua cara o que você deveria ser também. Não esconde nada de ninguém. Não fala assim. Não fala assim. Quem vai saber? O que você acha, Natália? O que é? Da Sabrina? Não, disso que estão falando aqui. Esse negócio. Não, porque lá na casa... Lá na casa... Mas é bom ser fogosa. Lá no Big Brother? Lá na casa. Você levantar tua lista aqui é realmente que é fogosa. Ela gosta de levar uma estatua. Não é que é fogosa. São pessoas assim que tem menos... Menos preconceito. É. E verbalizam as suas emoções. É. Certo? Certo. Eu uso o luzão. É. 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 O estilo não é o mesmo estilo. É, por exemplo. Ela pega e ela fala assim. Ó. Ela falava assim. Ai, eu não tô com uma vontade de fazer não sei o que. Entendeu? Não é assim. Ai, tu tava com vontade de fazer xixi. É. Não, por exemplo, assim, ó. É. Ai, toda vez que eu vou fazer não sei o que lá, me dá um, entendeu? Com o chão. Ela falava. Aham. Entendeu? Ela falava alto isso. Então. E seus pais não brigaram com você? Ele disse que é muito recente de fazer a revista. A gente sempre conversou sobre sexo abertamente. Eu tirava dúvida com o meu pai mesmo. Perguntava as coisas pra ele. Mas você tinha receio de fazer a revista por causa do teu pai? Não. Gente, segundo o Oxo. Deixa ela responder. É. Deixa ela falar. É. Que hoje ela tá atacada. Sabrina. Segundo o Oxo. Ela tá atacada. O sexo é a coisa mais sagrada que tem. Porque é de lá que você nasceu, boleta. Pode falar. Pode falar. É. É. É sagrado. Quantos filhos você tem já? Quantos filhos você tem? É sagrado, Sabrina. Você tá treinando. A gente se tranca ali na sala. É muito sagrado. Ela tá treinando. Vai treinar pode. Não deixe na cabeça das pessoas. É verdade, Sabrina. Você falou palavras sábias agora. Você acredita nessa maluca aí? Eu acredito na ela. Isso aí, rapaz. Eu acredito na ela. Simulada. Obrigada, Gabiru. É japonesa? É o seguinte. Tarada essa japonesa. É nada. É o seguinte. Tem muita gente. Deixa eu falar aqui. Teresina no Piauí fazendo pergunta. Tiago. Muita gente querendo saber aqui mais detalhes da Natália. Eu vou tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta com a pergunta dos ouvintes. Tem o Jonathan. De Curitiba. O Bruno também de Curitiba. Bruno Souza de Uberaba. O André de São Paulo. Manda sua pergunta aqui no pânico na internet ponto com ponto BR. Daqui a pouquinho a gente volta hoje com a Natália. E a revista dela vai sair na próxima terça-feira. Dia oito, né? Dia oito. Dia oito de julho. Já vá na banca e faça seu envolvimento. Já já a gente volta. Se voa! Resultato meu. Vamos de volta. Para todo o Brasil, esse é o programa Pânico. Vamos falar agora com ele. Fininho. Ah, que beleza. Fininho está triste. Por quê? Fininho está abalado na sua vida pessoal. É verdade. O que aconteceu? Problemas. É, não é o cabelo. Não vem, não vem. Não vem ao momento. Pode falar. Fala, Cebolinha. Fala, Cebolinha. Emílio, hoje nós vamos falar para quem tem ousadia. Isso é muito importante. E para quem tem ousadia, denuncia a jeans. Lógico. Lógico. O que é legal, Emílio, é o senhor. Você é o bom eslogan do... Do Dr. Carlos Garcia. Do Dr. Carlos Garcia. É que é para quem tem ousadia. Claro. Para o Dr. Carlos Garcia, denuncia a jeans. O que é legal é o seguinte. O estilo é o que faz de você único. Tá certo? É o modo de dizer ao mundo, sou singular. Por isso mesmo, estilo é mais do que uma maneira de se vestir. É um modo de ser, de viver e de agir. E o que é legal é que a denuncia tem essa proposta para você. É seguir o seu estilo, mas com visão nas tendências de moda. Então, com todos esses estudos que a gente faz, com as coleções novas, você não pode ficar de fora. Passe aí na sua cidade, né, bola? É. Então você vai estar para trás. Exatamente. Na melhor loja aí da sua cidade e exija os produtos da denúncia jeans. Que você vai ver como que você vai ficar legal, ousado e com bastante atitude. Isso que é legal. É verdade. E você, lojista, procure em uma de nossas lojas de atacado pronto-entrega, porque tem muitas novidades legais para você levar aí para a sua cidade. Boa, boa, que lindo, boa. E tem para todos os gostos. Todo mundo. Todos os estilos. Tanto no jeans, quanto na malha. Aproveita aí as coleções que estão à sua disposição, porque realmente você vai estar muito bem vestido com a denúncia jeans. Muito bem, entra lá no site, que é o www.denunciadins.com.br. Estamos de volta hoje, Natália vai sair na Playboy, é... Terça-feira. Terça-feira vai sair a Playboy de julho, ela que é a capa da revista, que está no ensaio, peladíssima. Sensacional. Essa da Gaúcha, que participou do Big Brother 8. Olha, alguns ouvintes aqui estão me... Estão... Criticando. Me malhando. Por quê? É. Porque o Carlos Lúcio, por exemplo, este jovem de Fortaleza... Jovem? É, ele fala, Emílio, você falava que a Natália tinha nariz de porco e não sei o quê. Mas ela tem, ela tem. Ah, não, o nariz dela é perfeito. Parece que tem de plástico, de tão perfeito que é. Não é, não é, meu filho, por exemplo, tem nariz de porco também. Ai, não, filho, seu nariz é bonitinho. Seu filho tem um nariz lindo, Emílio. Não, mas é um nariz... Deixa eu ver. Não é esse. Não, é um narizinho pequenininho empinadinho. Se é pra baixo, vocês chamam de caju. Se é pra cima, vocês chamam de... Não, é um nariz... Meu filho tem nariz de porco. Ó, quem tem nariz bonito aqui é o carioca. O carioca tem o nariz perfeito. Meu nariz é bonito. Só, né? O quê? Os Estados Unidos, aí ficou. Ó, o nariz dele. Deixa eu ver. Ai, é perfeitinho. Mas é um nariz... É lindo, Emílio. Edu também. Ah, ah... Como é que chama? É rebitadinho, assim. Não, não é rebitado. É nariz de... De tomada? É, de suíno. Ai, eu não achei. Deixa eu ver. Não é, que nem um suíno. Qual é o que é? É suíno. Não, não vai ver porque vocês vão botar macumba aqui. Amanda, é terrível. Não vai ficar vendo. É, vou rogar praga no suíno. É, vai ficar botando praga. Então foi isso que eu falei. Não falei mal dela. Certo? É porque tem gente que é mais bonita pessoalmente e a gente que é mais bonita no vídeo. Você, por exemplo. Mais bonita pessoalmente. Não, Emílio, eu acho. Você na TV, você é linda. Na foto também, mas pessoalmente você vê os defeitos. Mas tem gente que acha mais bonita pessoalmente. Tá bom, mas eu acho... Emílio, eu tenho uma pergunta pra Natália. Esse papinho de nariz. Vamos falar de outra... Olha a periquitinha. Olha a periquitinha. Olha a periquitinha. Vem cá, meu amorzinho. Putz. Que amorzinho. Eu posso? Dá licença, Amanda. Fica na sua. Eu gosto muito dela, então eu quero falar desse jeito. Eu posso falar desse jeito, Natália? Pode, pode. Toma. Você tomou alguma coisinha? Como é que foi tirar roupinha? O Durã chegando com aquela máquina? Porque o Durã, ele é fogo, né? Tira agora, tira agora, tira agora a calcinha. Não, porque assim, tava muito frio, né? Eu até tava pensando em tomar alguma coisa, um conhaque, alguma coisa, vai dar uma esquentada, porque era frio, era menos 5 graus, tava frio demais e foi externo. Foi em Santa Catarina, em São Joaquim. Aonde neve, tá todo ano lá. E você ficou peladinha na neve. Mas aí não tomei nada, nem engole de nada, porque a gente tava com medo. Como a Playboy é muita expressão, tipo, não é só ficar lá pelada assim, sabe? Tipo, tem que, não, tem que ter uma expressão, tem que ter, é, que não é frio pegar e lá e... Eu não sei fazer, não. Sabe como a gente chama? Boquinha de chupar rol. Ai, meu Deus. É isso mesmo. Aquela boquinha, assim, ó. E aí, como? Tá, mas enfim, eu não tomei nada, porque eu tava com medo. Mas aí, moça, essa boquinha. Porque, ai, assim, ó. Eu não sei fazer, eu tô izada. Fala, japa, fala, ó. Japa que é a mãe. Eu sei fazer. Você sabe fazer, sim. Só fotografei, só sorrindo. Muito bem. Vai, conta. Então é isso. Aí eu também não tomei nada, porque a gente tava com medo que, tipo, eu ficasse o olho um pouquinho mais baixo, ou notasse alguma coisa, então vamos natural. Natália, você falou do nariz, mas o tufão é teu ou é silicone? Ou bola saiu no casaco. Silicone. Muito bem. É... Deixa eu ver aqui, perguntas de ouvintes. Os ouvintes estão meio fracos hoje. É mesmo? Bota no telefone, Emílio. Mas será que tá funcionando a internet, tem o negócio? A internet tá meio zoada. Hoje diz que a Speed quebrou, né? Bichou, bichou. Cidade inteira. É, diz que o Brasil inteiro tem Speed e tá bichado. Alô. Oi. Oi. Você vai participar do Pânico? É do Pânico, hein? Vamos participar. Qual é o seu nome, bebê? Eric. Oi? Como você chama? Eric. Eric, onde você mora, Eric? Mogi das Cruzes. Mogi. Você quer fazer alguma pergunta aqui pra Natália? Capa da Playboy? Sai terça-feira. Fala, bebê. Ah, não, porque você quer participar ao vivo, não dá? Tá participando. Não, não tá ao vivo, não. Sintoniza a rádio certo, filho. Pode falar que tá todo mundo escutando. Ele tá ouvindo outra rádio. Ai, né? Pô, bola. Foi mal. Pô, filho. É, eu queria saber lá, Natália, Lugela. Fala que ela é muito bonita, muito linda. E eu queria saber se ela tem previsão de vir pra Mogi das Cruzes ou região aqui, né? Mogi das Cruzes. Ela vai pra aí. É, vai. Olha, por enquanto eu tô sabendo, ainda não tô sabendo de nada, não, que eu vou aparecer por aí. Não, Matalina. Ainda não me chamaram, ainda não. Vai perder nada. Alô. 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 Pois não. É o máximo de Ribeirão Preto. Pode falar, Ribeirão. Querido, eu queria falar pra Natália, Natália, eu escasquei várias em você, meu amor. Ai, que grosseria. Ai, que grosso. Alô, não fala. Jovem Pan. Alô. Alô, Jovem Pan. Fala, Emílio. Que gente grossa, né? É, né? Que coisa, mas... Ah, isso é de lei também, né? Quem fala? Fala, Emílio, é o Casquinha do Borretino. Ô, Casquinha. Como é que tá aí? Maravilha. Tá beleza? E a loja? A loja tá indo bem, cara. Promoção ou não? Oi? Promoção? Pô, promoção de inverno. O que que cê tá vendendo aí? Pô, blusas, calças de moletom, agasalho, tem de tudo, cara. Muito bem. É, agora estamos patrocinadores aqui, não. Não pode falar do concorrente. Vamos falar de outra marca, mas vamos pegar tudo aqui. Vamos lá. Eu ajudo o comércio. Comércio, comércio, o varejeiro. Fala, bebê. Esse é área. Eu queria pedir pra Natália dar uma gemidinha pra galera. Ah, isso é bacana, hein? Isso é bacana, Natália. Por favor, Natália. Isso é uma besteira. A java pode até mostrar. Eu não vou pedir, porque as java... Vai, Sabrina, vai. Eu não sei fazer isso. Não, a Sabrina não sabe. Não, não sabe. As jornalistas da... Da revista... A Sabrina... Ai, gostoso, vai, meu Deus. Alô, quem fala? Alô, quem fala? Alô, quem é isso? Oi, fala, Henrique. Onde você mora, Henrique? Eu moro em Piracicaba. Piracicaba. Pode falar. É, eu tenho uma pergunta pra Natália. Diga. É, nós vemos na TV, no Big Brother, que tem três segmentos. Seria os bombadinhos, os coitadinhos e as gostosas. Certo. É, seria meio que manjado, já quem vai vencer o programa seria os coitadinhos. Coitadinhos. Os coitadinhos, é isso que eu tô falando. É, Bambam, teve o Cowboy. Então, seria esse o estilo. Os tontos, os tontos. Também, também. Quem se faz de mané. É. Exato. Imagina o... O que? Vai, fala. O alemão e o bambam, eles eram marombadinhos e... E se fizeram de manézão. Bonzinho, tonquinho. É, o bambam era bem corão, né? Vai, vai. Qual é a pergunta pra ela? É, Natália, eu quero saber isso. Se você acha que o programa já é pré-programado. Putz. Quem seria os lecedores, né? Olha, quem escolhe os lecedores são vocês. É quem nega. É o público, não é? Na terceira, quarta semana, pra meio sacar quem vai ganhar. Mas tá, mas é que o público já tá com favoritismo pra uma pessoa. É o público que escolhe. Se vocês continuarem votando em coitadinho, vai continuar vencendo os coitadinhos. Não, mas não é. Eu acho que tem que ter um real de show de políticos. O brasileiro, ele é muito solidário. Ele quer ajudar as pessoas. Por isso que ganha os coitadinhos. Boa ideia. Alô. Alô, Jovem Pan. Natália, Natália. Você vê, a japonesa fazia aquele gênero caipira. Fazia. Eu não fazia gênero. Não, não fazia, não. Não fazia, não. A Gaelia é aquele namorado dela lá. É, que eu era mais de gênero. Lembra? Você lembra? Você assistiu? Eu assistia, eu torcia pra ela. Ai, obrigada, Natália. Eu torcia pra Sabrina, mas ela não ganhou. É, é. Você vê que o jogo é certo. Não, mas eu torcia pra Sabrina. Todo mundo torcia pra Sabrina. Eu torcia pra Sabrina e ela não ganhou. É. Tá, não. As pessoas que falaram aqui, talvez torciam realmente pra ela. Obrigada, Natália. Vixe, vai querer? Você já tem que pagar o jantar hoje, Natália. Você está esperta já. Não, mas é verdade. Mas é, quando você elogia muito, vamos sair. Já paga o jantar. Ai, gente. Só elogiar. Leva a minha bolsa. Quem fala? Leva a minha bolsa. Quem é? O Gustavo. Fala, Gustavo. Beleza? Beleza. Aqui, eu queria te dar uma dúvida com a Natália. Oi. Ei, Natália, beleza? Beleza. Aqui. Você disse no... Ah, vai durma. É aquele tonto, é aquele mineiro tonto. O que que está acontecendo? É aquele Zé Mané, né? É tonto, alô. 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 Quem é? Olegário. Olha essas vozes aí, ó. Já pela voz, vocês se ligam. Mulher. Alô, mulher. Alô. Quem fala? Ticiane. Olá, Ticiane. Onde você mora? Eu moro em Pim da Manhã, no interior de São Paulo. Ai, Pim da Manhã, adoro. Pim da Manhã. Será que tem de quanto que eu tento ligar pra vocês? Quanto tempo? Desde que eu tinha 13 anos, eu tô com 20 anos. Olha, só 7 anos já? Eu tô uma fã de vocês de anos já. Que beleza. Hoje 7 anos. Já quase me aceito como uma integrante do Pânico. Não é assim também, não, né? Que que você quer saber da Natália? Olha, eu quero dizer pra ela, eu não quero saber nada, tá? Mas eu quero dizer pra ela que eu admiro muito o trabalho dela. Ela é uma pessoa muito simpática. Muito legal. Natália, olha só. Um beijo pra você, tá bom? Ai, obrigada. Olha só. E eu quero falar com a chapa, posso? Ixi, vai complicar ainda, vai complicar. Tá muito feliz com a barulha. Beleza. A gente ainda tem uma vida útil, né? É, entendi. A gente ainda tem uma tara, no bom sentido, um peso e tal. Fala, meu amor. Carioca, você pode falar naquela voz butinha pra mim? A de mamãe? As mulheres querem. Que que você quer? Ah, eu quero. Embora você vai ser filhinho agora, você tá um homem compromissado. Mas eu não ligo. Tá, o que que você quer que eu fale, um tipo de... Ah, nem ele. Ah, sei lá. Você fala uma coisa que faz no meu ouvido. Adoro. Faz de conta que... Faz de conta que você tá dormindo. Comece a roncar no rádio agora. Ah, não roncar, sim. Também não ronco dormindo. Quieta. Escuta. Tá dormindo? Fala pra ele. Ah, vai, vai. Criança. Dá uma... Eu ia dar bom dia pra ela acordar, ela. Jovem Pan. Fala, Emília. Quem fala? Vinícius de Brasília. Olá, Vinícius. Tudo bem? Tudo bom, Emília? Tudo bacana. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra convidada? Pois não, meu querido. Antes eu só queria informar uma coisa, Emílio. Você falou aí que o Speed caiu. A BRT aqui em Brasília também caiu. Também caiu. Eu não sei o que tá acontecendo, gigante. Então, disse que ontem o Speed caiu 11 da noite e não voltou. Mas não sei se agora voltou ou não. Aqui a gente tá com... Aqui tem internet aqui na rádio, mas... E pra você ter uma ideia, Emílio, o sinal aí da internet caiu, o sinal do Terra caiu, agora voltou. Então, mas o nosso aqui é muita gente querendo ver a Natália. Só que ninguém tá vendo. Porque a Globo não deixa. Porque a Globo é muito inteligente. E se ela fosse também... Ah, é? Claro. Dá esse mole, né? Dá esse mole. A gente só tá mostrando os meus... Só tão mostrando o pezinho. Hoje nós estamos mostrando os meus mamilos. Os meus mamilos que são muito lindos. É, os ouvintes por isso estão dando essa... É. Eu deixei a foto dos meus mamilos. Eu no churrasco em casa. É verdade. Eu ganhei o troféu mamilo 2000 e... É verdade. São homens fazendo churrasco sem camisa. Você não sabia que tem? É, é lindo. O mais belo mamilo masculino. Ganhou. Ganhou o primeiro lugar. Natália, Natália. Muito bem. Natália, você deu o Serinho na Tati? Hã? Você deu o Serinho na Tati? Não. Não? Não. Beleza. Você ficou com quem mesmo? Lá dentro com o Fernando? Fernando. É. E com o Rafinha? Não. Não, você acompanhou bem. Mas quem tem que tomar tirar um pega? Tentar tirar um pega lá. Todo mundo da casa queria pegar ela, né? É. Os câmera. Fala a verdade. Todo mundo. Nossa. Jesus amado, velho. Ô, Natália, os caras dão muito em cima de você, assim, normalmente. Como é que você é? O pessoal, tipo, eu tô andando, o pessoal me respeita pra caramba. Tipo, eu nunca escutei nada, assim, dizer, nossa, sabe? Tipo, como eu falei muita coisa lá dentro. E eu imaginaria até que não ia ser desse jeito, sabe? Que poderiam mexer comigo, que poderiam falar alguma coisa, que, né? Mas nunca, nunca, nunca aconteceu nada de errado. Tipo, gostosa, não sei o quê. Não, mas tipo assim, o pessoal fala, nossa, olha, parabéns, você acha bonito e não sei o quê. Mas tipo, tudo na educação, nunca, nunca recebi nenhuma cantada, assim, fútil. E nunca me falaram nada que podia me desagradar, assim. Mas você não gosta de cantada, não? Ah, gosto, toda mulher gosta, né? Mas o que que é cantada fútil? Ah, quando vem com aquelas coisas meio bagaceira, né? Que a gente tem um cara tomando... Meio bica. Sério? Zóia, ela já mandou? É. Já, lógico. Mas o que que é uma cantada ruim? Isso lá em casa, ela vem com uma boca, hein? Não, é uma cantada bagaceira, que tudo tem limite. Agora, tu elogiar uma pessoa, até a mulher gosta, entendeu? Agora, tu vem assim, com aquelas coisas bagaceiras... Já vem com as mãos na cintura, e tal coisa. É, tipo, só falta ficar coçando o saco na tua frente, daí tu já manda o cara tomar no cu, né? Isso, tá com a boca limpa também. Também tá educada. Manda uma coisa assim. O sul tá educadão. Ah, coisa leve. Ela ficou nervosa, gente. Ah, eu tenho um pavor de falta de respeito. Aí tem, eu... Tem um pavio bem curto pra isso. Não, eu percebi, mas deu pra perceber. É, deu pra perceber. Eu acho que também tem algumas pessoas que também... Abusam, né? É, é verdade. Então você vê que só manda, né? Aí manda. Só tem pouco pra ela. Não, é, é. Pra ela, você falou oi, ela já manda, já. Porque ela tá... Não, é só se faltar com isso. É, é só faltar com isso. Eu estou lá em casa lavando uma roupa, hein? É, essa cantada é boa. Essa cantada, ela manda, você vai ver pra onde? Já, já. Olha, a mulher não é fraca não. O Ayrton disse que viu você lá no Red Bull Soapbox. Em Fortaleza. Ele falou que você é muito gata. Ó, cara. Ó. O que mais? O que mais da Natália aqui? E você quer mesmo fazer um programa de sexo? É verdade? Não, não, tô falando que queriam fazer um programa de sexo. A mesma pergunta, Jumento. A mesma? Até você já falou da sua, o Rã. Boa. Boa. Ela vai voltar. A gente existe em frente. A cara não tá prestando atenção. Tá bom, ela vai fazer um making of você na Brasileirinha, ela vai cobrir. Tá japonesa, você tá muito fixado em sexo. Ah, direto. Isso é falta, Emílio. Porque ela falava muito no Big Brother disso. Não, acho que tu gostou do... E daí, se ela falasse de carro, ela queria ser mecânica. Ela falou, ela... Ela não tinha vergonha de perguntar as coisas, entendeu? O que perguntar? O que que tem a ver com sexo? Ela perguntava umas coisas. O que que ela perguntou? Vai. Perguntou se os meninos gostavam de furico. Nossa, velho. Os meninos. Os meninos. Ah, tipo, eram meus amigos, eu só perguntava por curiosidade. Mas não tava interessada em nenhum dos dois. Mas eu... Curiosidade. Toda mulher tem curiosidade. Como homem também tem curiosidade na parte da mulher, entendeu? Com certeza. Então, e eu só tirei umas vezes uma pergunta. Muito boa, por sinal. Adorava suas perguntas. Eu também. Eu tenho o computador dele esse vídeo. Eu tenho. É guardado, enguardado. É tem. E você tem? Porque a cara que ela faz é muito boa, que ela esconde. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, Cario. Você é uma pessoa muito pueril. O que seria pueril? Porque muito superficial seria? Você é um cara muito, muito crianção. Você vai ser pai. E daí? Isso aí é uma coisa natural. Você vai ser pai. E daí? Isso aí, o que ela falava. O que a Natália falava. Dúvida, interesse. Não, o que a Natália falava lá, todas as meninas falam. Com certeza. Só não falava o que ela fala. Madre, Tereza. Aham. Sabrina Zato. Eu. Não. Irmã Dússia. Você também fala. Você também fala. Dúvida. Fala assim. Vocês mulheres. Não. Eu sei. Eu não falo. Não. Falou, Santa. Falou. Todas as meninas falam. Não, depende da que idade. Ah, depende da pessoa. A gente me dá. Naquela época. Japonesa. A Natália tem quantos anos? Doze. É. Japonesa. Dependendo da idade. É lógico, né? Menina é igual menino. É até pior, você quer saber. Eu sei. Ah, mas é a mesma coisa então. Vocês não falam besteira? Claro. Agora, só porque ela falou um negócio lá. Não, mas eu tô te contando que é assim, ó. Agora virou. Tem época. Virou. Tem coisas que você só fala pra mulher. Tem coisas que você não pergunta pra homem. Como assim? É isso que ele tá falando, Jeg? Dúvidas. É. Dúvidas. Eu não vou perguntar. Vou chamar as dúvidas com você. Dúvidas. Dúvidas. Por que não? Emília é um cara experiente. Não, porque eu tenho vergonha de perguntar as coisas pra ele. Entendeu? Ele é homem. Eu vou perguntar pra minha amiga. Daí a Natália teve uma relação bacana lá. Que os pais sempre conversaram de sexo com ela. Ela tem uma transparência, uma tranquilidade pra falar do assunto. Agora você não tem. O problema é seu, cara. Eu não tô falando. Não tô julgando isso nela. Qual é a dúvida? Você pode falar? Não, eu tô falando disso. Que dúvida que você tem? Que cada um é de um jeito. A Natália vai tirar a dúvida. Eu não tenho dúvidas. A Natália vai tirar a dúvida. Pergunta pra Natália. Pergunta pra Natália. Nós vamos embora. Nós todos vamos embora. Melhor, melhor. É só as meninas. É melhor. Eu pergunto pra uma sexóloga. Ah. Sexóloga aonde? Vai, ó. Se manca, vai. Eu não tenho sexóloga. É. É, sem graça. Ela fica sem graça. Tem vergonha de falar dessas coisas. Ela dá um miguel. Tem vergonha de quê, Sabrina? Você fica com a bunda de fora o tempo inteiro aí, rapaz. Na rua. Mas quem diz que não deixa estar relacionada? Sai a perna aberta pra sentar. Ah, fica aí com esse papinho, cara. O som de carioca é pegar sabendo. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Muito bem. O carioca, o som dele é ficar com você. Ó, também você fez depilação na casa. Em frente a um... No chuveiro. Um Rafinha. Esse também é um... Não, o Rafinha tava lá no canto, lá na cama. Eu tava tomando banho. Eu acho que era eu. E quem mais que tava? Tava mais uma menina tomando banho comigo. Aí eu virei pro canto lá, pra parede lá que tinha... Que era o único ponto... Ponto lá que não tinha... Ponto cego. Nada, é. Aí eu peguei e virei e, tipo, fui me depilar um pouco. Puxei assim um pouquinho o biquíni e fui me depilar. Porque também três meses na casa, se tu não for... Ia ficar um mandril, né? Nossa, imagina que coisa. Vai ficar bela ficha, não dá, né? Muito bom. Mas depilou de parte. O pé. Ela puxou o biquíni pra depilar o pé. Isso, cara. Para de ler. Para de ler, meu. Ela não presta atenção. Eu puxei o biquíni e depilei. Mas que parte? E a parte do... Da sola do pé. Ela tem pelo embaixo do pé. Ela tá lendo revista, ela não presta atenção. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito. Não. Viu, Natália? Obrigado. A revista não tá aqui ainda. Terça-feira. Na terça-feira. Você manda pra gente. Na terça-feira vai estar nas bancas. É a Playboy de julho. É a Playboy de julho. É o ensaio que ela fez lá no... Em Santa Catarina. Tava muito frio. Vai ser lindo. E ela fez baseado nas camponesas gaúchas. Eu vi uma foto aqui que tá bem bonita. Eu acho que ela fica bem bonita o ensaio. Então, Natália, você... E como é que faz pra... Vai vir trabalhar com a gente? Se você quiser. Se ninguém te quiser. Putz, ninguém te quiser. Não. Fiz também, né? Mas às vezes pode acontecer isso. A Japa tava encostada quando a gente contratou, né? Não, a Japa... Fazia nada. A Japa tinha proposta de fazer a novela da Globo. É verdade. Aí a Japa falou assim... Eu vou pro pânico. Eu vou pro pânico. Obrigado, Japa. Boa, Japa. Valeu. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Que não tiveram preconceito com o Big Brother. Natália. Eu tenho recado pra dar, Emílio. Você quer dar um... Eu queria dar um recado que o lançamento da revista vai ser lá no Leblon, no Rio. Letras e Expressões. Vocês todos estão convidados. Será uma honra pra mim. E... Pra estar divulgando esse trabalho. E... A partir das sete e meia, tá aberto ao público. Eu não vou fazer festa fechada. Eu não vou fazer nada. Ainda tá aberto ao público. Pô, mas... Dez horas. Que dia? Dia 8 de julho. Não pode qualquer um? Não, tá aberto ao público. Mendigos. Qualquer um. Todo mundo tá convidado pra ir pra lá. É... Não vou fazer festa fechada. Por quê? A gente achou melhor pra envolver o público também. Eu acho que ninguém nunca participou disso. É outro padrão, filho. Não é sabedoria que fechou pra dez. Pega e vamos fazer de final de tarde na livraria. Daí, tipo, todo mundo pode entrar. Sai do trabalho, né? E vai lá. E vai conhecer você. Desculpa, mas vai ser maravilhosa. Tá legal. A gente achou melhor, assim. E depois da noite é meu aniversário. Eu queria fazer, né? Uma janta, uma coisa só pros meus amigos. Então eu não queria fazer festa. Ah, essa não tá aberta pro público. Vamos lá também. Tô convidado. Não, eu só vou fazer uma janta. Tô convidado? Pode ir. Quem são os seus amigos? Quem vai lá? Não, eu acho que vai... Essa gauchinha é demais, hein, Carioca? Além de linda, ela é muito simples, né? Além de linda, ela é muito simples, né? Além de linda, ela é muito simples, né? Emílio, ela tem uma coisa chamada pedigree, meu irmão. É, uma galinha. Ela tem um... Isso, tem pedigree, tem pedigree. Quem vai lá aí, Natália? O shape gringo. É, eu vou convidar... Só vai... Que eu convidei, são seis pessoas que eu chamei. Só seis? São os amigos mesmo. Porque são só meus amigos mesmo. Eu não tô fazendo nenhuma festa grande, porque... Porque eu acho assim, ó... Eu tenho poucas pessoas que posso considerar amigos no Rio de Janeiro, que faz muito pouco tempo que eu moro lá. Então eu queria fazer só uma janta com essas pessoas que realmente estão do meu lado, assim. Que é meu aniversário, eu acho que não é uma festa que eu quero fazer, assim. É uma coisa íntima a mim. Não, tem que fazer. É, faz uma festa. Se fosse Sabina, fechava o Maracanã. É, é verdade. O Maracanã tem tanto amigo, ela é o Maracanã. Ela fecha uma balada pra 300 pessoas e vai 500. E o... É aquele ventuço do Rio, como chamam também, ó... Promotes da minha... Não, ano que vem eu vou fazer minha festa. O Maracanã. O Maracanã. O Maracanã. Eu e o Maracanã. Convidamos... Para a festa. O Maracanã. O Maracanã. Ela fecha um lugar pra 300 pessoas e leva 500. Pera aí, pera aí. Você vê, Natália, ficou todo mundo excitado aqui. Eles não param de falar, né? Tô todo arrepiado. Mas parabéns pela revista e apareça quando quiser. Ah, obrigada, gente. Sucesso pra você. Obrigada. Natália, a ex-BBB, capa da Playboy de julho, que vai sair na próxima terça-feira. Na programação do Jovem Pan, a rádio do Brasil vai estabelecer uma canção. Nós vamos embora, não é, Gabiru? Vamos embora, simbora, simbora. O que você tem? Amanhã, Gabiru? Amanhã? Amanhã, não sei quem. Mas é bica. Não, sim. Mas é bica, não é? Não, nem. O Gabiru tava todo soltinho hoje, só porque o Rabin não veio. Não, lógico. O programa mandou, você viu? O programa foi melhor. Você sabe fazer alguma pergunta? Não, não é pergunta. Gabiru, você é um peso morto aqui. Então tá bom. Fala assim do Gabiru. Eu acho que o peso morto. Não é, o Gabiru é muito importante, porque o Gabiru ele é espontâneo. O Gabiru tem os méritos dele. É isso aí, Gabiru. Amanhã, sobretudo. Galdade da Patilha. Amanhã, surpresa. E o Gabiru foi descoberto pelo dono da rádio. Gabiru. Ah, até aí você também. Gabiru. Ô, Gabiru. Oi, Dara. Você não consegue nem falar. Uma vinheta então pra encerrar esse programa. Tá? Por favor, uma vinheta bonita só pra encerrar. Tá. Um, dois, três, quatro. Eu sou... Oh, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso, simbora. Então ele é o Jovem Pau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já alusou, pode aproveitar e sair do lugar. Tá bom mesmo. Tá bom.